Agora é 9h40, tá quase na hora de ir lá na festa, tá tendo festa lá pra fora, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês que bonito que tá Olha, eu só não pulo nessa piscina agora, gente do céu, porque não tem ninguém pulando, né? Só, imagina, só eu Mas tá uma delícia aqui, pensa a festa que tá tendo lá da rua Ali é o nosso quarto, ó, atrás daquele carro branco, é ali que nós estamos morando no momento Só não pulo na piscina agora, senão a turma vai gritar lá, lá chojou a água Já tamo indo lá, gente do céu, lá na avenida, diz que tá o maior fervo lá Ficamos sabendo, diz que do outro lado da ponte tá tendo uma festa clandestina, como que é? Da festa? Revoada Revoada, tá tendo uma festa clandestina A gente vai lá depois Vamos ver, vamos ver, eu não sei E aonde nós tamo indo diz que não é clandestina, mas eu acho que é porque diz que proibiram todas as coisas aqui A gente tá indo de inocente Contaram pra nós, tá tendo uma festa lá, então nós tamo indo como quem não quer nada Ai, que maravilha que tá aqui E a porta, você trancou a porta? Fechei, tranquei, lógico, tranquei Imagina, eu tranquei o sapato da frente e a do fundo Oi Obrigado Obrigado Ai, falou que nós estamos perfeitos, lógico que eu tranquei a porta, meu Deus Imagina meu dinheiro, tá lá, minha mala, filhíssima, tá lá Imagine, alguém roubar minha mala de Paris, querida Já sai com a caixa em cima da cabeça Ai Nós tamo levando o nosso muambeiro profissional Vira pra frente que ninguém pode te conhecer É duro, a gente escapar da casa e vir bater aqui Não pode mostrar a cara depois, né O importante é tá carregando pra nós, querida Ai, já tamo chegando na bagunça que diz que Hoje eu quero ficar louca, esse branco eu quero encardir Ela quer chegar que nem um tatu dentro da casa depois Nem a Cândida não vai resolver o branco, porque hoje eu vou encardir no chão Vamos ver essa homo duplação da conta do recado, querida Olha, chegamos aqui, ó, na beira da praia Depois amanhã eu mostro pra vocês como que tá aqui Mas não dá pra ver, mas é... Nossa, tá ventando demais, gente A sorte que tá calor E não vai chover Olha esse muambeiro Ai, gente, vocês estão afim de comprar uma latinha Uma dose de qualquer coisa, uma batidinha Tão vendendo tudo hoje Três por dez, três por dez Tá paradinha, tá geladinha Só aqui no fubá, querida A mão na cintura A mão na cintura Meu Deus do céu, olha lá Você é longe, assim Vocês vão falar Olha lá Parece que ele gato Há, vóa, vóa Estão rodando Pão Bril É Pão Bril com detergente do vermelho Está pegando fogo a coiseira Está pegando fogo Olha Gente, olha de gente que está aqui Está perdendo Feliz no globo 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 Ai, plantou uma cobra mal matada 2h40 da manhã, gente do céu Eu estou com um insta novo De 8K porque eu perdi o oficial Ai, meu Deus, caí na roupa Mas em uma semana eu conheci 8K Eu consegui 8K Menos mal Está uma delícia Uma boa, né? Quero mais, vou comer aqui Só mais uma vez Amanhã talvez Quem conhece a música já sabe, né, querida? A gente vai lá Está no grupo de risco Agora é umas 7h da manhã O Igor me acordou Fez eu acordar Vocês não acreditam nisso? Porque ele disse que quer caminhar Está um tempo nublado hoje Eu falei assim Ou acorda Ou você quer que eu faça fuar no quarto Acordou Fez eu acordar Vocês acreditam no negócio desse? Eu dei escolha Ai, meu Deus Olha, não tem sol agora Se Deus quiser Vai abrir esse tempo Porque, né? Onde você viu? Eu estou de óculos aqui Mas é porque a olheira Olha, está profunda Eu estou parecendo uma caveira Só o osso Só está a pelota Bom dia Só está a pelota Olha os cachorrinhos Que belezinha, gente Olha lá Que bonitinho Que bonitinho Agora nós vamos entrar aqui, gente No camping É onde que a turma campa, né? Nós estamos aqui na pousada Mas atrás a pousada já é o camping O povo deve estar tudo dormindo agora Tomara que deixe nós entrar ali, né? Vou mostrar para vocês É um lugar louco de bonito também Aqui do lado já é a rodovia Onde que passa Onde que a gente chegou Vamos ver se a gente consegue entrar ali A Maíra queria acampar aqui Mas eu falei assim Ah, meu Deus do céu Eu preciso de conforto Onde que eu vou tomar banho? Onde que eu vou fazer minhas necessidades? Eu não posso conseguir acampar Eu venho acampar outro dia Mas é um lugar louco de bonito aqui Seguindo aqui Ali a gente tem a água Que eu vou levar vocês para vir E daí desse lado A turma está acampando Olha que bonito Eu se fosse acampar Eu queria uma barraca de 3 andares, querida Olha que legal Está cheio de gente acampando Mas tem gente de tudo quanto é lugar Nesse Brasil O Igor estava louco para entrar ali Eu falei para ele Que para entrar ali Precisa ter uma pulseirinha Alguma coisa, né? Senão o povo vira roubar Todo mundo entra ali e rouba Eu mesmo sou capaz De sair com meia dúzia de relógio Oriente No meu pulso Sai vender depois por aí Pela orla da praia Gente linda Só que o Igor quis vir agora Cedo Só está nós dois acordados Nós dois e meia dúzia de galinha A gente tem que caminhar Eu acordo com as galinhas Ainda faço minhas amigas Que é galinha também Acorda com as amigas Cocoricó, querida Eu vim ciscar aqui Só que eu estou ressecado Não consigo nem botar um ovo O Júlio do Cocoricó Cantou Nós cantamos E bateu o ombrinho Olha, está entrando ali Onde que tem a água agora Deixa eu mostrar para vocês Ai, que medo de ser roubado Esse lugar Fala no lugar mais lindo O lugar Perfeito O lugar é isso É, de repente Pior que eu estou com uma fome, gente Eu não tomei café ainda Eu tenho que caçar alguma coisa Para comer daqui a pouco Eu acho que certo Daqui a pouco o Igor Começar a assar carne lá já Eu estou morrendo de fome Mas olha que bonito aqui, ó Olha, tem um monte de gente Que amanheceu ali Brincando No ano novo Olha que legal aqui A vista, gente Quando eu era criança Essa água Vinha até aqui Onde que acaba a escada Mas aí secou um pouco, né A água Mas está bonito do mesmo jeito A diferença é que agora Tem barra e tem mato aqui Olha lá que legal Eu torcendo para achar uma carteira Um dinheiro Alguma coisa aqui Que a turma ferveram no ano novo Eu estou andando olhando para o chão assim Eu falei isso Vai que acha, né? Não ganhei na mega da virada Mas eu acho uma carteira no chão É quase a mesma coisa Eu morrendo de medo Vai que aparece um vândalo aqui Que me rouba Nossa, eu estou com uma fome, gente do céu Estou aqui na beira da piscina Às sete horas da manhã Esperando ligar a onda Que hoje eu quero surfar Já surtaram a piranha ali, ó É para pesca mais tarde É piranha de porta de boteco, querido Daquelas que não pode ouvir forrózinho Mas olha, está um lugar lindo aqui Nossa, eu mereci tirar uma foto aqui, né? Nós estamos andando tudo a avenida Que nós estávamos de madrugada aqui, ó Já está nós de novo enfiados Seis horas da manhã Mas já está perdendo Está cheio de nóia Eu estou morrendo de medo dos nóia aqui O Igor falou Vamos, vamos, vamos Deus o livre, gente do céu Vamos, vamos, vamos Porque amanheceu um monte para a rua Eu morro de medo Parece que eles estão fazendo festa ali ainda Eu estou quase levando um para casa para cuidar Ai, queridos pais Gente, vocês não vão acreditar no negócio Que eu vou contar para vocês agora Ontem eu vi de madrugada E a gente viu esse trailer aqui E achamos que era lanche Vendo bebida Ai, nós estávamos tentando Tudo quanto é jeito Comprar lanche ali Parece que eu vi o lanche Vocês não acreditam que tem gente fazendo festa ali ainda? Olha O povo que amanhece Mas aqui é uma parte gostosa também Que tem água Eu vou ir até ali Eu não vou lá na água Sinceramente Vocês que eu tenho medo dos nóia Morra de medo Não posso falar altos Se vocês escutarem E vem atrás Se vocês escutarem A Elza grita A Elza grita e a curra come, né? Olha que gostoso Eu não podia ter um jet ski Para me brincar ali agora Olha lá Que lindo Aquilo lá é o sol ou é a lua? É o sol, né? Um sol safado que não quer nascer Não é a lua Não é a lua? É o sol? Gente, é sol ou é a lua? Eu quero que vocês votem Aquilo lá é sol ou é a lua? Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Comenta A condição que fica aqui Depois do ano novo De lixo Meu Deus do céu Eu estou me sentindo Alucinda na Avenida Brasil, querida A minha amiga é a Carminha Ela só faz maldade Inferno! Inferno! Nossa, mas essa Carminha Está com tuberculose, né querida? É uma Carminha mais afeminada É uma Carminha do sangue doce Quando eu estou caçando um bar, gente Para comer pelo menos um salgado Porque compraram pão Mas não compraram o que passar no pão Não compraram um golo de um café Vou engolear o pão com o guspo Mas, meu Deus Mas não compraram esse brasileiro Pão pão não sei que mais nada O mundo com molhada é da manteiga só Ai, não acredito O bar é tudo fechado aqui, gente do céu Não tivemos sua sorte Azorfo Gente, eu precisava até alugar do cachorrinho também, né? Só para ir assim Caminhando com o meu Nem que fosse de raça indefinida Da ponta do rabo branco Pode ser um pincher Que é aquele que pega na canela Mas andando com pincher Falei para o Igor Não pode acordar agora Está todo mundo dormindo Só as cadelas andando aqui Arreia, arreia 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 Lá o Igor achou um cachorrinho Que belezinha Ele deixa por a mão? Abraçando Ai, que bonitinho Como que é seu nome? Lauau Está cuidando da casa aí? Ela está Deixando quase que a ladrona entrar Ai, que bonitinho Está lembendo a ladrona O Igor achou uma manga Uma manga Estou mastigando a manga Mordida pelo boi tatá, querida A mordida A obturação dela quase saiu da manga agora Então o povo aqui Daí Daí Falei Bom dia Bom dia Bom dia Feliz ano novo, Igor Amém Ela já vai abençoando o povo, né? Mas não tem ninguém na rua Está tudo fechado Eu falei para o Igor Que ela vai estar dormindo Daí o que acontece Daqui a pouco acorda todo mundo Eu quero dormir Ela já passou o fio dental dela, né? Pegou uma manga do chão assim Do nada Do boi tatá Ela vai pegar uma Minigito galopante na boca Ela vai ver Pegar uma doença brejeira no beiço Crente aos pai Deixa eu guardar os lagos vivendo noia